Olá, meus amigos e minhas amigas. Os ataques russos ao território ucraniano não param. Segundo autoridades militares ucranianas, os russos lançaram dois mísseis de cruzeiro Skander-K a partir da Crimeia. No entanto, as formações da Força Aérea da Ucrânia afirmam que eles conseguiram interceptar e derrubar os dois mísseis. Entretanto, os estroços atingiram e danificaram infraestruturas civis na cidade de Dinípolo. Ah, mas além dos mísseis, houve o lançamento de quatro drones não especificados contra o norte da Ucrânia. Se com os mísseis eles alcançaram um sucesso de 100% na interceptação, no caso dos drones, caiu para 50%, uma vez que alegaram ter interceptado dois desses drones sobre a região de Chernyhiv, enquanto os outros dois drones não teriam alcançado seus alvos. Ainda falando de ataques russos à Ucrânia, o chefe do Departamento de Investigação do Serviço de Segurança Nacional da Ucrânia, Seril Bolvinov, disse que na manhã de 4 de junho forças russas realizaram um ataque com munições deslizantes conjuntas universais D-30, o MPB, em Kupiansk, na região de Kharkiv. E não para por aí. Segundo Seril Lizak, chefe da administração militar do Oblast de Dnipro-Petrovsk, a cidade de Kriviri também foi atingida por um número e tipo não especificado de mísseis no mesmo dia. Volodymyth Moskow, chefe da polícia de Oblast de Kharkiv, afirmou que as forças russas estão aumentando os ataques a áreas recreativas na região de Kharkiv. O objetivo, segundo alguns analistas ocidentais têm comentado, seria forçar as pessoas a abandonarem a cidade de Kharkiv, uma vez que os recursos necessários para tomar e manter uma cidade povoada como Kharkiv seriam muito maiores do que se estivesse semideserto. Não esquecendo que Putin falou alguns dias atrás que não tem interesses, por enquanto, em tomar Kharkiv. Bom, gente, como sabemos, o efeito realmente gerado pela tensão e pela insegurança acaba diminuindo gradativamente a disposição das famílias de permanecerem num local como esse. No dia 3 de junho, a mídia ocidental Bloomberg publicou que o ministro de defesa da Noruega, Erich Kristoffersen, afirmou que a OTAN tem uma janela de dois a três anos para reconstruir suas forças e estoques antes que a Rússia reconstrua sua capacidade de conduzir um ataque convencional, presumivelmente, contra a OTAN. Kristoffersen mencionou que esse prazo acelerado se deve ao aumento da produção na base industrial de defesa russa. Enquanto isso, autoridades ocidentais continuam a destacar as atuais atividades de guerra híbrida da Rússia em toda a Europa. O Financial Times, outra mídia ocidental, relatou no dia 4 de junho que os governos ocidentais estão tentando formular uma resposta à crescente série de tentativas de sabotagem apoiadas pela Rússia contra bases militares e infraestruturas civis na Europa. Segundo o conselheiro de defesa ocidental, que preferiu não ser identificado, a Rússia possui um vocabulário altamente desenvolvido para a guerra híbrida, que inclui operações de informação psicológicas e sabotagem. Esse conselheiro destacou que os russos estão aprendendo e adaptando suas operações de guerra híbrida, observando constantemente as reações do Ocidente a essas operações e testando para ver quais de suas ações funcionam. O Financial Times relatou que, após a expulsão de centenas de diplomatas e espiões russos pelos governos europeus, a Rússia passou a usar proxies como operativos de gangues criminosas para realizar os ataques de sabotagem. Claro, gente, que nessa Serrara não existem bonzinhos e mauzinhos. Claro, né, gente, que nessa Serrara não existem bonzinhos e mauzinhos. E o filtro de informações veiculadas pela maioria das milhas ocidentais, assim como o tipo de abordagem dada a cada uma dessas informações, também faz parte de uma atuação. E como já não somos meninos, sabemos que isso também faz parte da guerra híbrida. Caso alguém não saiba, a guerra híbrida envolve uma combinação de técnicas militares, cibernéticas, psicológicas e informacionais, criando um ambiente de conflito complexo e multitarefa, mas com o objetivo bem claro, vencer o outro. Agora, gente, no campo de batalha, imagens de geolocalização têm apresentado sinais de pequenos avanços russos. Essas imagens indicam que forças russas avançaram recentemente a leste de Verk-Nokanyansk, que fica ao sudeste de Sivetsk, e também ao sul de Rosdolivica. O estado-maior-geral da Ucrânia relatou que o setor de Sivetsk foi um dos mais intensos no dia 3 de junho, com forças russas conduzindo operações ofensivas ao nordeste de Sivetsk. Elementos da 7ª Brigada de Fuzileiros Motorizados Russas, que pertencem ao 2º Corpo do Exército da República Popular de Luhansk, estão operando nessa direção. Lá em Chachivar, as forças russas continuaram as operações ofensivas perto dessa área no dia 4 de junho, embora não tenham ocorrido mudanças confirmadas na linha de frente. Nos dias 3 e 4 de junho, houve assalto nas imediações orientais de Chachivar ao norte, perto de Kalinívica. Já na cidade de Donetsk, imagens geolocalizadas publicadas no dia 3 de junho mostram avanços dentro da Klasnohorivica Ocidental, ao oeste de Donetsk. Já outras imagens do dia 4 de junho indicam avanços em campos ao sul de Plobieda e ao oeste de Solodik, ambos ao sudeste de Donetsk. Uma brigada ucraniana operando ao sudeste da cidade de Donetsk publicou imagens no dia 4 de junho mostrando elementos da brigada repelindo um assalto mecanizado russo do tamanho aproximado de um pelotão na área de Novo Mikailivica, ao sudeste de Donetsk. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, vamos falar um pouco sobre um exemplo concreto de guerra híbrida que teria acontecido no contexto do conflito em Gaza. Recentemente foi revelado que o Ministério dos Assuntos da Diáspora de Israel ordenou uma operação usando contas falsas nas redes sociais para incentivar legisladores americanos a financiar o exército israelense. De acordo com os documentos e oficiais envolvidos, Israel organizou e financiou uma campanha de influência no ano passado visando legisladores e o público americano com mensagens pró-Israel. O objetivo era fomentar apoio para as ações de Israel na guerra contra Gaza. Essa campanha secreta foi encomendada pelo Ministério dos Assuntos da Diáspora de Israel que se conecta com judeus ao redor do mundo. Cerca de 2 milhões de dólares foram locados para a operação e a empresa de marketing político estoic com sede em Tel Aviv foi contratada para executá-la. A campanha começou em outubro e ainda está ativa na plataforma X, o antigo Twitter. No seu auge, utilizou centenas de contas falsas que se passavam por americanos reais no X, Facebook e Instagram, postando comentários pró-Israel. As contas focavam em legisladores americanos, especialmente aqueles que são negros e democratas como o representante Raqqim Jeff e o senador Rafael Hanok, incentivando-os a continuar financiando o exército israelense. Interessante notar que o chat GPT, um chatbot que acho que vocês conhecem, que é alimentado por inteligência artificial, foi usado para gerar muito desses postos. Além disso, a campanha criou três sites de notícias falsas em inglês, com artigos pró-Israel. A conexão do governo israelense com essa operação de influência foi verificada pelo The New York Times através de quatro membros atuais e antigos do Ministério dos Assuntos da Diáspora e documentos relacionados à campanha. A Fake Reporter, uma organização israelense de monitoramento de desinformação, identificou o esforço em março. Na semana passada, a Meta, dona do Facebook e Instagram, e a OpenAI, criadora do chat GPT, afirmaram ter encontrado e desativado a operação. Essa campanha secreta mostra, gente, até onde Israel está disposto a ir para influenciar a opinião pública americana sobre a guerra em Gaza. Os Estados Unidos têm sido um dos aliados mais firmes de Israel, com o presidente Biden recentemente assinando um pacote de ajuda militar de 15 bilhões de dólares para o país. No entanto, o conflito tem sido impopular entre muitos americanos, que pedem que Biden retire o apoio a Israel devido ao crescente número de mortes de civis em Gaza. Essa operação é o primeiro caso documentado de governos israelenses organizarem uma campanha para influenciar o governo dos Estados Unidos, segundo especialistas em redes sociais. Embora campanhas coordenadas e apoiadas por governos não sejam incomuns, elas geralmente são difíceis de provar. Países como Irã, Coreia do Norte, China, Rússia e os próprios Estados Unidos são amplamente conhecidos por apoiarem esforços semelhantes ao redor do mundo, muitas vezes mascarando seu envolvimento ao terceirizar o trabalho para empresas privadas ou executá-las através de um terceiro país. A Shia Shohat, diretor executivo da FaceReport, afirmou o seguinte O papel de Israel nisso é imprudente e provavelmente ineficaz. Que Israel tenha conduzido uma operação que interfere na política dos Estados Unidos é extremamente irresponsável. O Ministério dos Assuntos da Diáspora de Israel negou qualquer envolvimento na campanha e afirmou não ter conexão com a empresa Stoic. Até o momento, a Stoic não respondeu aos pedidos de comentários. Segundo a Meta e a OpenAI, a campanha não teve um impacto bem disseminado. As contas falsas acumularam mais de 40 mil seguidores nas plataformas X, Facebook e Instagram, isso de acordo com a FaceReport. No entanto, muitos desses seguidores podem ter sido bots, não gerando uma audiência orgânica realmente como apontado pela Meta. A operação começou apenas algumas semanas após o início da guerra em outubro, isso segundo documentos e as autoridades israelenses. Naquele mês, dezenas de startups de tecnologia israelense receberam e-mails e mensagens via WhatsApp convidando-os a participar de reuniões urgentes para se tornarem soldados digitais para Israel durante a guerra. E isso de acordo com mensagens vistas pelo The New York Times. Algumas dessas mensagens foram enviadas por funcionários do governo israelense, enquanto outras vieram de startups e incubadoras de tecnologia. A primeira reunião, gente, ocorreu em Tel Aviv, em meados de outubro. Parece ter sido um encontro informal onde israelenses poderiam voluntariar suas habilidades técnicas para ajudar no esforço de guerra do país, segundo três participantes afirmaram. Membros de vários ministérios do governo também participaram. Segundo autoridades israelenses, o Ministério dos Assuntos da Diáspora encomendou uma campanha direcionada aos Estados Unidos com um orçamento de cerca de 2 milhões de dólares. As contas falsas criadas nas redes sociais X, Instagram e Facebook se passavam por estudantes americanos, cidadãos preocupados e eleitores locais, compartilhando artigos e estatísticas que apoiavam a posição de Israel na guerra. Essas contas falsas interagiam com postagens de legisladores abordando temas como o antissemitismo e a situação em Gaza, com mensagens ajustadas para aparecerem preocupações genuínas dos eleitores. Por exemplo, uma conta falsa respondeu a uma postagem de Ritchie Torres sobre segurança contra incêndios com uma declaração ligando o conflito às ações do Hamas. A campanha também criou três sites de notícias falsos como Não Agenda e Unfold Magazine, que republicaram e reescreveram materiais de fontes como o CNN e o Wall Street Journal para promover a visão pró-Israel. Essas notícias foram compartilhadas em Reddit por contas falsas para aumentar sua visibilidade. Embora tenha sido uma operação extensa, houve falhas bem importantes. Fotos de perfis não combinavam com as personas falsas e a linguagem usada nas postagens era muitas vezes rígida e inconsistente. Em alguns casos, contas com fotos de homens negros postavam como se fossem mulheres judias de meia idade. Além disso, muitas postagens repetiam exatamente a mesma frase, o que contribuiu para expor a campanha. Na semana passada, a Meta e a OpenAI publicaram relatórios atribuindo a campanha à Stoic. A Meta removeu centenas de contas e páginas ligadas à operação. Mas não sei por qual motivo, muitos dos postos ainda permanecem na plataforma X, que não respondeu aos pedidos de comentário. Bom, gente, agora voltando em nossa atenção para o norte de Israel, a situação continua tensa, com ataques frequentes do Hezbollah. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alertou que Israel está preparado para uma resposta extremamente poderosa aos ataques do grupo baseado no Líbano, que se intensificaram recentemente. Durante uma visita à cidade de Kiryat-Shemona, Netanyahu afirmou o seguinte, Qualquer um que ache que pode nos prejudicar e que ficaremos de braços cruzados está muito enganado. Essa cidade tem sido amplamente evacuada desde que o Hezbollah começou a atacar comunidades e postos militares israelenses ao longo da fronteira, em uma base quase diária desde o dia 8 de outubro. O chefe de Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, general Erzi Halev, falou que Israel está pronto para tomar uma decisão sobre como lidar com os ataques diários do Hezbollah, que o grupo T-Pontinho diz serem em apoio aos palestinos em Gaza. A visita de Netanyahu à área ocorreu logo após os bombardeiros terem controlado uma série de grandes incêndios no norte de Israel, causados por ataques de foguetes e drones do Hezbollah após cerca de 48 horas de intensos esforços de combate ao fogo. Netanyahu parabenizou os bombeiros pelo trabalho, mas destacou que o terreno também queimou no Líbano, indicando a severidade da resposta israelense. A situação no norte de Israel tem levado a pedidos crescentes por ação militar por parte dos residentes do norte e membros da coalizão, aumentando as preocupações de que Israel possa se ver envolvido em operações terrestres em duas frentes. Ficamos por aqui, se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. Ah, e se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok gente, um grande abraço do professor Arão Alves.